Bom dia! Tô fazendo mais um videozinho do meu pão, né? Vou fazer um agora e não deu certo. Esse pão é de batata doce. Você pega a batata cozida, nela fria, você amassa com um porretinho, tá ali na botijaba que tem pra lavar. Você amassa bem a batata com um porretinho, né? Com um soquetezinho. Você pega dois ovos, derrama só a clara e a gema você tira a pele numa peneirinha, né? Pra não ficar o gosto do ovo, né? Aí você bota três colheres de margarina, três colheres cheias, generosas, né? Aí você amassa, amassa, aí você bota cinco colheres de açúcar, mexe bastante, amassa bastante, bota meia colher de sal e mexe bastante até até a batata ficar bem, né? Bem, bem homogênica. Depois, aí você bota, aí você bota água quente, mexe bastante, você bota umas 500 gramas de água quente, você mexe bastante e desmancha tudo, né? Que é pra cozinhar um pouco o ovo mesmo. Aí depois que tiver tudo bem, aí você olha como é que tá a temperatura, você vai olhando pelo fundo da bacia, você bota um pouco de água fria até ela ficar morna ali, né? Você vê que já tá morna a batata, aí você bota duas colheres de fermento, fermento biológico de pão, né? Aí aqui vai oito chicas de, vai quatro, três colheres de margarina, eu já falei, né? Da margarina, três colheres de margarina, você desmancha tudo. Você vai botando quatro, você vai oito chicas de trigo, pra massa ficar assim, pegajosa, ela fica pegajosa. Pra botar na forma, que é essa daqui grande, ó, vou fazer um pão redondo com fruta, aí você bota uma camada de massa, aí bota as frutas em cima, depois você bota outra camada de massa e em cima você bota a fruta, né? Se quiser botar a frutinha em cima, você coloca, senão você só coloca dentro, né? Aqui se chama o pão doce de batata, viu? Vão lá na minha receita, curta, compartilhe se vocês gostarem, que depois eu vou mostrar o pão pronto, tá bom? Aqui ela tá crescendo, viu? Depois eu vou mostrar o pão pronto, viu? Aqui você pega uma colher, vai botar na forma, você pega uma colher, vai molhando na água e vai botando lá dentro, colherada, viu? Aí depois você pega a colher molhada e vai espalhando pra botar as frutinhas e depois outra camada de massa, beleza? Esse é o meu pão doce que eu fiz, que eu tô fazendo. Depois dele assado eu mostro pra vocês, vão lá no meu canal, curtam, compartilhem, se gostarem, que eu sempre tô soltando uma receitazinha, tá bom? Um beijo no coração, fico com Deus, que Jesus abençoe todos vocês aí, eu agradeço, viu?